Vou direto ao ponto com vocês, eu criei um desafio de emagrecimento para emagrecer você de 4 a 8 quilos de gordura até o final do ano por apenas R$ 47,90 e você pode dividir esse valor em duas vezes sem juros de R$ 23,95. Só que além das dietas, além do grupo para suporte, além dos prêmios para os mais engajados, o desafio 60 é mais que isso, ele é uma plataforma também de conteúdo de aulas e eu estou dentro dela para te mostrar. Inclusive, o primeiro módulo está gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto do primeiro módulo, que é o primeiro link para você assistir gratuito e conhecer a plataforma, quanto do site para você fazer a compra e entrar no desafio. E aqui a gente tem aula sobre tudo, então por exemplo, a gente tem as metas calóricas, tanto para mulher quanto para homem, então nesse módulo eu vou mostrar para vocês quantas calorias você precisa comer em função de tudo que você faz no seu dia e como distribuir esses macronutrientes, então como distribuir a gordura, a proteína, o carboidrato no seu dia. Nesses dois módulos eu tenho exemplos de dietas, então você vai lá e vai captar, vai pegar a sua dieta que eu deixei para você, eu tenho 6 modelos para as meninas e 4 modelos para os meninos, beleza? Aqui, nesse módulo, aulas novas todas as semanas, o que é isso aqui? Vai ser uma comunidade dentro dessa plataforma de aulas. Então aqui já tem aula sobre os vários diversos assuntos de emagrecimento, mas eu quero atualizar com aulas novas todas as semanas. Então conforme você estiver aqui no nosso desafio e na nossa plataforma, você vai ter acesso a essas aulas, tá bom? São aulas bem completas. Tem um módulo que eu explico só como criar um ambiente favorável para o seu emagrecimento. Ambiente favorável é sua mente, o seu trabalho, a sua casa e principalmente ali seus relacionamentos. Módulo só sobre suplementos, os 11 suplementos mais bem estudados, mais avaliados, como você deve tomar, por que tomar, quanto tomar. Tem um módulo só sobre bebida alcoólica, então você vai virar o expert aí da sua roda de como reduzir danos para beber e ainda assim conseguir emagrecer. Temos um final de semana somente sobre final de semana, tá? Nesse módulo eu ensino você a ter um final de semana com vida social, um final de semana inteligente, te ensino a comer nos mais diversos tipos de restaurantes, por exemplo, como comer numa churrascaria, como comer num self-service, como comer num rodízio de pizza, numa comida japonesa, num alacarte, na pastelaria, tudo quanto é comida. Vocês também terão acessos ao banco de lives, tá? Então todas as lives que eu for fazendo eu vou salvando e deixando aqui para você assistir com calma. E quem já assistiu uma live minha sabe que eu entrego muito. E também aula sobre festas de 2025, eu prometo para vocês que nesse ano essas festas não vão atrapalhar o seu resultado, beleza? Então por R$ 47,90 você tem acesso ao desafio, a essa plataforma de aulas e a essa comunidade, beleza? Lembrando, o módulo 1 está de graça, vou deixar o link aqui, vai ser o primeiro link da descrição. E o site para você entrar no desafio é o segundo link aqui na descrição. Tem um porém, por um valorzinho um pouquinho maior, você pode ter disponível toda essa plataforma, essa comunidade, o grupo para suporte, prêmios e tudo mais, por um ano. Por um valor pequeno a mais, você pode ter tudo isso por um ano e não só pelos 60 dias que vale os R$ 47,90. Então uma oportunidade para você mudar seu físico até o final do ano, uma oportunidade para você conhecer o meu trabalho também e uma oportunidade para você se transformar. Tem vários desafios na internet muito idiotas, desculpem a sinceridade. Ah, desafio low carb, desafio cetogênico, desafio 21 dias sem açúcar. Isso só te desafia a restringir um grupo a um alimento específico, mas não te ensina porra nenhuma. O meu desafio, eu quero te ensinar o processo. É um desafio embasado em ciência, é um desafio que é bem mais carregado de informação e é com dietas flexíveis, plano alimentar tranquilo, com o ingrediente do dia a dia, comendo o que você gosta. Então meu, de verdade, eu não sei quando eu vou abrir nova turma disso, tá? E faz seis anos que eu sou nutricionista, cinco anos, vai fazer seis? E eu nunca antes lancei um desafio. Tá, então é uma novidade e tá muito, muito, muito legal, beleza? Tô lembrando, os links estão aqui na descrição, não perca tempo, até porque esse preço não vai ficar disponível por muito tempo, beleza? Valeu, brigadão, tamo junto, se inscreve aí no canal, falou!